Olá, crianças! Nossa aula de hoje é de português e a tia veio contar uma história para vocês. Olha só, mas antes de começar a história, vocês vão precisar de folha, lápis e lápis de cor, tá certo? E hoje vocês vão ser detetives. E o que é ser detetives? É estar atento às informações, isso mesmo. Vocês vão ter que prestar bastante atenção nas imagens e no texto, tá certo? Vamos comigo! Porque no final dessa história, vocês terão que fazer uma grande descoberta. E parece que está chovendo. Olha, vou pegar o meu guarda-chuva. Mas além dele me ajudar com a chuva, me proteger da chuva, hoje ele vai ser o nosso guarda-história. Então vamos lá, abra essa imaginação! E olha só, crianças, a nossa história é o convidado de raposela. Estão vendo aí as imagens? O convidado de raposela. Olha aí, estão vendo aí uma interrogação? Isso mesmo! Nós vamos descobrir quem é o convidado de raposela. Esse é o desafio para o final da história para vocês, tá certo? Então olha só, naquela paginazinha... Aqui eu não pedi para vocês pegarem uma folha? Naquela folhazinha que vocês pegaram, eu quero agora que vocês desenhem ou escrevam a sua primeira hipótese. O que você acha que é? Quem é esse convidado de raposela? Você vai desenhar agora quem você acha que é. Observe, observe a raposela, observe a imagem dela, como ela está, a expressão dela. E desenha aí na sua folha, tá certo? Quem será esse convidado? Desenha ou escreve, tá bom? E vamos começar com a nossa história. Entre todas as casas, de aparência duvidosa, que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Raposela da mata, sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. E com o convidado, não foi diferente. Convidou-o logo para um lanchinho. Enquanto raposela saía aos saltos para a cozinha, o convidado rolava pela mansão. Que quadros interessantes, gritou o convidado. Mas raposela não lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada, bolando seu próximo plano, com toda astúcia e perfeição. Raposela queria comer algo bem grande e delicioso. Então pôs em prática a primeira parte de seu plano perfeito. Encher o convidado de comida. O jantar que serviu foi dos mais esplêndidos. O convidado bamboleava-se de animação. Raposela queria um lanche grande, mas também queria um lanche esbelo. Assim, após o jantar, pôs em prática a segunda parte de seu plano maquiavélico. Era hora de brincar. Fizeram uma corrida de ovo na colher pelo corredor. Brincaram de esconde-esconde na biblioteca. E de dança das cadeiras na sala de visitas. Ao fim da noite, ele estava esgotado. Tudo tinha sido muito agradável, mas ele precisava descansar sua pobre casca. Ora, durma aqui, disse raposela. Vou planejar um café da manhã mais fantástico ainda. Enquanto ele dormia, aconchegado em sua confortável cama, Raposela tinha uma noite de sonhos ovulantes. Durante a noite, muita coisa havia mudado. O convidado não era mais uma coisinha frágil. Ele estava gigantesco. Raposela esfregava as mãos de felicidade. Seu engenhoso plano funcionara. Ela teria o maior café da manhã. E olha só, crianças, quem desenhou um ovo, acertou! É um ovo, o amigo da dona Raposela! Mas foi aí que, creque, raposela, lambeu os beiços e, creque, ela lambeu os beiços mais uma vez. Então, com o último creque barulhento, Raposela mudou sua expressão. E aí, quem será que vai ser? Já descobrimos que é o ovo, não é? O ovo foi o convidado. Mas quem será que está? Dentro desse ovo. Quem será? Vamos descobrir. Bom dia, disse Afonso, com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã. Isso mesmo era Afonso. E o que aconteceu com Raposela? Como ela ficou? Raposela saiu fugindo, correndo de Afonso, não é isso? Então, nossa história se encerra por aqui, tá bom? Mas olha só, lembra que ainda temos mais desafios? Vamos lá! Terminou a história e agora vamos guardar. Fechar o nosso guarda-chuva, não é? Vamos terminar. Fechar a história. E olha só, mas vamos ficar agora com a chuva de desafios. Mas nosso desafio de hoje é uma atividade para casa, tá certo? É uma produção de texto. Eu quero que vocês agora, em seu caderno, observem as imagens aí que a tia colocou na tela, que são imagens da história, e façam esse reconto, tá certo? Então, a tia quer que vocês façam a produção do texto. Coloca o título, que é o nome da história, tá bom? E faz a produção do texto. Lembrem que tem que ter no mínimo cinco linhas. Façam um reconto dessa história do jeitinho de vocês, do jeito que vocês entenderam. Então, tchau, tchau e até a próxima aula!